Atenção você que está pensando em pegar a estrada esta semana. A Polícia Rodoviária Federal vai estar de olho nas rodovias federais que cortam o Piauí. A operação terá início a zero hora desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal acredita no aumento do fluxo de veículos saindo de Teresina para outros municípios piauienses, sobretudo para a região norte, litoral do estado. Dez pontos considerados críticos foram elencados nas rodovias federais. Esses pontos estão concentrados na BR-343 e 316 nas cidades de Teresina, Picos, Floriano e Piracuruca. A BR-135 tem uma atenção especial por parte da Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista que há uma incidência ainda grande de acidentes, muitas vezes acidentes graves. As BR-343 e 316 são principais focos de fiscalização, mas a PRF estará presente também nas demais rodovias. Devido o início da pandemia, em 2020 não houve operação. O feriado foi antecipado e as pessoas estavam mais temerosas em viajar. Mas este ano, a Polícia Rodoviária Federal já aumentou seu efetivo em 30% para o trabalho durante a Operação Corpus Christi. A PRF lembra ainda sobre a necessidade de verificar o veículo e a documentação antes de pegar a estrada. E ao ingressar na Rodovia Federal, sempre estar atento à sinalização, evitar exceder a velocidade e nunca ingerir bebida alcoólica ao volante. A Operação Corpus Christi finaliza às 23 horas e 59 minutos do domingo.